O,, a casa das feiras garantiu a reserva de 50% das matrículas para os alunos e oriados integralmente do ensino médio público. O total de vagas reservadas para as contas será subdividido. Escolas públicas com renda familiar ou igual a um salário mínimo e meio per capita e metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio. É polêmica e divide opiniões Mesmo sendo lei, divide opiniões E você é contra o favor Cotas raciais porque a injustiça existe no Brasil e no mundo E essas cotas raciais ajudam os negros a vencer o preconceito Fazendo com que eles entrem na faculdade E aí essas cotas raciais não vão eliminar por todo o preconceito Mas vão contribuir bastante para que isso vá diminuindo Só o favor porque muitas vezes Porque a gente é negro A gente não tem muita chance de entrar na universidade Ou em algum local de trabalho E as cotas raciais elas ajudam a gente a entrar em qualquer lugar Sendo que com a chance de todos Se bem que no Brasil todo mundo tem que ter igualdade Mas ninguém pensa desse jeito na hora de vir e fazer parte do preconceito Se eu sou negra e muita gente chega Para mim não me dá a mesma oportunidade de um branco Muitas vezes os brancos têm mais oportunidade que os negros Por isso que eu sou a favor Se uma pessoa já sofreu preconceito por ser negra Imagine entrar em uma faculdade pelas cotas Isso aí vai sofrer essa pessoa E eu sou a favor porque tipo Uma pessoa não tem muitas condições de pagar uma faculdade Mas tem um bom intelecto E consegue entrar pelas cotas de uma forma mais facilmente Apesar de ter uma condição de ser pouco E... Eu sou contra porque eu acho que todos devem ter direitos iguais Não é que a pessoa é negra que ela tem que ter mais facilidade de entrar na universidade E já que um branco tem capacidade e tem como estudar para entrar Acho que um negro também deveria Porque no meu pensar ela deve ser para todas as minorias Homossexuais, negros e deficientes E outros que compõem a discriminação na sociedade Bom, eu sou contra Já que os negros lutaram pela igualdade E pelo contra-racismo Eles têm os mesmos direitos, as mesmas capacidades de todos Todos iguais Então, eu não estou a favor das cotas Porque já que eles se sentem assim Eles têm que se sentir como um ser humano Como todos, iguais E essa é a minha opinião Bom, eu sou a favor e contra das cotas raciais Sou a favor porque Se uma pessoa pobre tem que trabalhar para ajudar seus pais Ele não irá ter tempo de estudar E sou contra porque todos devem ter direitos iguais Uns aos outros E dependendo de raças E isso Eu sou contra porque Eu acho que todo conhecimento Todo ser humano pode ter a mesma quantidade de conhecimento Se ele conseguir se dedicar E não é uma cota que pode, assim, dizer Tipo assim, eu penso que as cotas raciais Elas dizem para os negros Assim, a gente tem que ajudar eles Porque eles não têm a mesma capacidade que um branco Tem de estudar Então a gente tem que dar uma forcinha a eles Aí eu não penso que é assim Eu penso que Todo mundo pode, assim, aprender a mesma coisa do que todos Cada um pode aprender a mesma coisa Assim, ao invés de botar uma cota racial Eles podiam botar mais professores nas escolas Tirar as crianças em rua e botar nas escolas Aí isso aí já era uma forma de eles tirarem uma coisa que talvez possa ser desnecessária E que fosse tornar ela necessária Porque, como diz aquela história Nem todo branco é rico Nem todo negro é pobre Mas a vida do negro Ela já vem cheia de preconceitos Às vezes, a maioria das vezes Se os pais não tem uma condição financeira Para pagar um cursinho pré-vestibular E eu acho que eles devem ter uma facilidade maior Para entrar numa faculdade Eu sei que eles vão sofrer preconceito Mas é o preço a pagar, né? Eu sou a favor das cotas Porque, enquanto muitos negros estão nas ruas E brancos estão trabalhando A desigualdade prevalece Os negros já foram muito maltratados Pisados, escravizados E as cotas estão para ajudar eles Se em uma faculdade os negros precisam de uma cota para entrar Por que não? Os brancos não são melhores que ninguém Porque somos todos feitos da mesma matéria Se eles precisam de cotas É porque o preconceito está entre todos Se uma pessoa branca se declara negra É uma desigualdade Uma injustiça Porque eles vão querer entrar Em uma faculdade Eu sou contra as cotas raciais Porque mesmo ela dando acesso mais fácil A alguma universidade A alguma escola A alguma instituição Você entrando nessa instituição Usando as cotas Dizendo de ser negro Você de certa forma está afirmando Eu não sou capaz Eu não sou igual a um branco Eu não posso ser tão capaz quanto ele Então Essa é a minha opinião Eu sou contra a cota racial Pois nós estudantes temos direitos iguais E não é a cor Não é a cor que define a nossa inteligência A nossa capacidade E o nosso caráter Se somos estudantes De verdade A gente tem que sentar no cabelo do Enem E fazer a prova E ver se a gente consegue passar Ver se a gente tem aquela inteligência Assim Os negros Eles podem até dizer Que não tem tempo Para estudar Pois alguns precisam trabalhar Para sustentar a família Ou então até para sobreviver Mas se eles querem aquilo de verdade Não é isso que vai atrapalhar eles Eles tem que Simplesmente Lutar Buscam igualdade Entre os negros e os brancos Mas na verdade Eu não sei onde está a igualdade Se O negro é obrigado A ter uma lei Para Para poder ser igual A outras pessoas E ter um lugar Na sociedade Uma coisa para defender De certa forma Eu acho errado Mas Como o negro vai poder Ter o espaço Sem essa lei Que É uma forma do negro se defender Se eu fosse negro Eu não queria Uma coisa Todo canto que eu fosse Alguma lei Uma Uma Se fosse uma corrente Aprisionando Se eu não tiver isso Eu não vou conseguir nada Na sociedade Isso depende muito Da Da gente Mas É Sempre A gente Se eu fosse negro Eu que Eu não queria Pois Não quero ficar presa Somente a uma lei Mas Infelizmente Eu preciso dela Para conseguir alguma coisa Eu acho que as pessoas Que têm um salário Per capita Têm muito bem Condições Para pagar Uma faculdade E deixar a vaga Para as pessoas Que usam Seu salário Para ajudar em casa E na família Sou a favor das cotas Raciais Lembrando que As cotas Vêm de Muita luta Para um direito A uma vaga Na universidade Muitas pessoas A maioria dos negros É da classe social pobre Menos favoritada E Eles Estudam Muitas vezes Em uma escola Onde Não há Condições De haver algo Naquele ambiente Também sabemos Que Passamos nove anos Em busca De uma De uma oportunidade De trabalho Para a sobrevivência Para Fazer Formar uma família E ser algo na vida Ser bem sucedida Então Eu não apoio A contradição Das cotas Raciais Ninguém É melhor Do que ninguém Para Esse Pessoal Que Se acha Maior O O jeito É se conformar Porque iremos Continuar Lutando Por nossos Direitos Na sociedade Raciais É uma lei Nova Em implantação Até 2016 Todas as universidades Públicas Deverão estar aptas A essa nova lei Conhecer Opinar Discutir É um dever Nosso É um dever Nosso Para melhorar Cada vez Mais Deu É um dever Deu Esperar É um dever É um dever Para melhorar Obrigado.